Fala pessoal, aqui é o professor Luiz, trazendo uma questão de matemática da banca IBFC, uma prova aqui de 2013. O serviço de obras de uma prefeitura pavimentou um quinto de uma avenida no primeiro dia de trabalho, pavimentou um quarto do restante no segundo dia de trabalho e ainda faltavam 13.500 metros da avenida. Se o custo por metro de pavimentação custa 72 reais, então o custo para pavimentar toda a avenida é igual. Bem, a gente precisa inicialmente saber qual é o comprimento dessa avenida para saber o custo de pavimentar toda a avenida. Então a primeira coisa é saber qual é tamanho da avenida em metros. No primeiro dia ele diz que ele pavimentou um quarto. pavimentou um quarto da avenida, um quarto de X. E aí, se a gente lembrar um pouquinho de fração, se ele vai pavimentar, ou melhor dizendo um quarto não, um quinto, um quinto no primeiro dia, não um quarto. Vou apagar aqui. Ele pavimentou no primeiro dia, um quinto, um quinto de X. Quer dizer que se ele pavimentou um quinto de X, o que vai importar para a gente é o que vai sobrar, o que ainda falta para pavimentar. Então aqui, para a gente relembrar um pouquinho de fração, se eu tenho o total de X e vou subtrair um quinto de X, o que vai sobrar também é uma fração e a fração que a gente vai precisar é resolvida pelo produto de 5 vezes X e você subtrair um X. Ou seja, isso aqui vai ser 5X menos 1X dividido por 5, ou seja, 4X sobre 5. Isso aqui é o que falta pavimentar. Aí a gente vai para o segundo dia. No segundo dia, ele pavimentou, agora sim, um quarto do que sobrou, do que faltou, ou seja, 1 quarto de 4X sobre 5. Quanto é 1 quarto de 4X sobre 5? Isso aqui a gente já sabe que é 1 quinto de X. Ele pavimentou 1 quinto da avenida, do que equivale ao comprimento da avenida. Mas aí, isso aqui não é o que a gente precisa. O que a gente precisa é subtrair esse 1 quinto de X do que faltava, né? Do que faltava, que no caso aqui é 4 quintos de X. Então aqui, para o segundo dia, vão sobrar quantos em metros, né? 4 quintos de X menos 1 quinto de X. E isso aqui, a gente sabe que é 3 quintos de X. Isso aqui é o que falta pavimentar. Só que o detalhe, né, é que esse valor aqui, né, 3 quintos de X, equivale justamente a 13.500 metros, que é o que falta pavimentar em metros. Então isso aqui equivale a 13.500. Então aqui eu vou apagar para a gente ganhar espaço e vou resolver da seguinte forma. Como eu não sei o valor do total de comprimento, a gente tem que saber quanto é o total da avenida a partir dessa equação, né? Que é o que falta em fração e o que falta em metros. Então fazendo a continha aqui vai ficar 3X igual a 13.500 vezes 5. 13.500 vezes 5, esse valor vai ser igual a 67.500. Então X é igual a 67.500. Você vai dividir isso por 3. Dividido por 3 vai dar o valor de 22.500 metros. Então aqui agora sim a gente descobriu qual é o comprimento total da avenida. O comprimento total da avenida é 22.500 metros. Agora vem a segunda parte da questão. Como eu já sei qual é o comprimento total, agora a gente vai descobrir qual é o valor que vai ser pago, né? Um metro, você pode fazer assim, um metro, ele vai pagar 72 reais. Como você tem 22.500 metros, você vai pagar X reais. Isso aqui é o produto, né? 72 vezes 22.500. 22.500 vezes 72 vai dar 1.620.000 reais. É esse valor que vai ser pago para pavimentar toda a avenida. Então o nosso gabarito aqui é a alternativa letra D. Claro que essa questão, né? Apesar de dar um pouco de trabalho, principalmente na primeira parte, você pode resolvê-la de várias formas. Você pode chegar a um resultado de formas diferentes, né? Não precisa necessariamente você seguir esse raciocínio que eu fiz aqui. Mas a resposta vai ter que bater igual ao gabarito letra D, né? 1.620.000 é o nosso resultado. Bem, essa foi a dica. A gente volta na próxima e até mais. A gente volta na próxima e até mais. Legenda Adriana Zanotto